O Hubble ainda está com problemas e a gente torce, é claro, para que a NASA consiga reativar esse telescópio que já nos mostrou tantas belezas do universo, não é mesmo? Enquanto isso, a Agência Espacial Norte-Americana reuniu imagens bem no clima do Halloween, que é comemorado neste fim de semana. São imagens de arrepiar. Vejam só que interessante. A NASA resolveu comemorar o Halloween de uma forma diferente, com uma coleção de imagens feitas pelo telescópio Hubble, que lembram coisas apavorantes. O que parece o fundo do caldeirão fervente de uma bruxa, ou talvez uma imensa teia de aranha espacial, trata-se da estrela gigante vermelha C.W. Leones, envolta em nuvens de carbono fuligiloso. Nessa outra imagem, um conglomerado de estrelas parece uma assustadora abóbora espacial. Ou que tal imaginar a sombra de um gigantesco morcego batendo as asas? Quem tem medo de aranhas nem vai olhar muito para essas estrelas. E quem não se assusta com o olhar de um gato bravo? E não podemos esquecer dessa nebulosa fantasma. Claro que tudo é uma brincadeira. Uma maneira bem humorada de comemorar o Dia das Bruxas, que acontece sempre no dia 31 de outubro e é uma data super tradicional nos Estados Unidos. Cientistas e astrônomos do mundo todo comemoraram a possível primeira descoberta de um exoplaneta extra-galáctico. Pois é, e ninguém melhor para explicar esse feito histórico do que o nosso colunista Marcelo Zurita. Está no ar, olhar espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. Essa semana, uma das principais notícias no meio astronômico foi a provável primeira descoberta de um exoplaneta extra-galáctico. A notícia chamou a atenção não só pelo feito histórico, mas principalmente pela engenhosidade como essa façanha foi feita. A procura por planetas fora do nosso sistema solar, os chamados exoplanetas, se iniciou no final dos anos 80. E em 1989, as primeiras descobertas foram anunciadas. O método consistia em medir a influência gravitacional dos planetas na luz de suas estrelas-mãe, o que só funciona para planetas muito grandes. Mas logo surgiu uma outra técnica bem mais eficiente, a do trânsito planetário. A técnica do trânsito consiste em observar pequenos eclipses em estrelas distantes. Quando um planeta passa exatamente em frente a essa estrela, provoca uma pequena redução em seu brilho com um padrão bem característico. O método ainda é bastante restritivo, porque exige que o plano orbital do planeta esteja alinhado com a Terra. Mas foi a partir da observação desses trânsitos que as descobertas deram um salto nos últimos anos. Hoje, são cerca de 5 mil exoplanetas descobertos, sendo mais de 4 mil deles já confirmados. E foi baseado nessa técnica que foi detectado o provável primeiro exoplaneta extra-galáctico da história. Só que, para detectar um trânsito em uma estrela a milhões de anos-luz de distância, foi preciso uma sacada genial. O que impede esse tipo de observação com a nossa tecnologia atual é que o brilho das estrelas em outras galáxias chega até nós muito fraco, e misturado ao de outras estrelas ao redor. O que impossibilita a distinção das pequenas variações provocadas pelo trânsito de exoplanetas. A grande sacada dos cientistas foi procurar por exoplanetas em um tipo específico de sistema estelar, as binárias de raio-x. Esse sistema é formado por uma estrela como o Sol, dividindo o centro de gravidade com outra bem mais massiva, que pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. A estrela mais massiva suga a matéria da primeira, e, como consequência, libera energia na forma de raio-x. Como esse processo é extremamente energético, e como esse tipo de sistema estelar não é tão comum, o trânsito de um planeta em frente a essa binária poderia ser percebido através de uma pequena variação na intensidade do raio-x emitido. E foi aí que entrou em ação o Chandra, que é um telescópio espacial da NASA projetado especialmente para observações no espectro do raio-x. Os pesquisadores utilizaram mais de 230 horas do Chandra, procurando por trânsitos em 238 sistemas estelares em três galáxias distintas. Em apenas um desses sistemas, o M51ULS1, localizado na galáxia do Redemoinho, a 28 milhões de anos-luz de distância, foi percebido uma variação de brilho consistente com o trânsito de exoplaneta. Algo tão inédito que os astrônomos nem sabem como chamar o primeiro planeta descoberto orbitando uma estrela de outra galáxia, mas sugeriram o termo extraplaneta para esse tipo de objeto. Para confirmar que o fenômeno detectado foi realmente causado pelo trânsito de um extraplaneta, será preciso detectar ainda dois outros trânsitos do mesmo objeto, o que os astrônomos calculam que só vai ocorrer daqui uns 140 anos. Mas a técnica desenvolvida por eles abre caminho para uma nova era de descobertas de novos mundos cada vez mais distantes. Bons céus a todos e até a próxima!